E aí, coisa linda, cantando! Olha, aqui em Porto Velho, aqui na Casa de Avoi, uma princesinha cantando. Nossa, que bonito! A polícia é tão legal, para ver se você, a polícia não vai ter. Nossa! A polícia não vai ter. A rocha da minha costela, vamos dar a polícia. Aí, princesa! Cadê a mamãe? Eu já vim mandar pra mamãe. Cadê a mamãe? Que é a mamãe dela?